Saudades e expectativas para o novo tempo. Estes são alguns dos sentimentos de diocesanos devido às alterações no Episcopado Português. No dia 6 de março, D. José Ornelas e o Cardeal António Marto presidiram às missas de despedida, respectivamente, nas dioceses de Setúbal e Leiria Fátima. O presidente da Conferência Episcopal Portuguesa considera este um momento importante na vida da Igreja e não simplesmente um processo administrativo. Relata que custa sair, mas não parte triste, e sim como peregrino que segue para onde Deus quer. Dizer que isto é fácil, nem sempre é. Não vou daqui, disse, nem porque pedi, nem porque desejei, porque sempre pensava que ia passar aqui o resto da minha vida como bispo. Mas, se Deus tem outros propósitos, bem, primeiro revoltei-me, fiz o tal raciocínio humano, achei que não tinha sentido, que não... E depois, pensando bem, era uma outra coisa. Eu também, quando vim para cá, não vim de boa vontade. Não vim de boa vontade porque estava com tomadas aviadas para o outro lado. E hoje agradeço a Deus a grande graça de ter sido Igreja convosco, ter feito caminho convosco. E é bom que hoje sinta a pena de sair de cá, porque é fruto desse gostar, é fruto daquilo que se vive, é fruto de dizer que fizemos, construímos, sonhámos juntos, se alguma coisa fomos fazendo. E fizemos também erros. Mas fui aqui que fui aprendendo a ser bispo convosco. Com os padres, com os bispos que me procederam, mas com tanta gente, tantos e tantas de vós, na sua generosidade, na sua estima, na sua delicadeza. Levo isso tudo no coração. Deixou ainda algumas recomendações aos fiéis da Igreja Sadina. A oração para que o Senhor envie o mais cedo possível um novo bispo para Setúbal, a comunhão, e que continue o caminho sinodal iniciado. No fim da celebração, foi oferecida ao perlado uma pintura em azulejo da sede de Setúbal, local onde foi ordenado bispo. Na mesma data, os diocesanos de Leiria Fátima despediram-se do cardeal D. António Marto. Numa homilia que apelidou de testamento que um bispo deixa ao seu povo, falou da necessidade de uma igreja próxima ao estilo do bom samaritano, em atitude de constante purificação e sempre pronta a sair em missão. Compreendeis que hoje o meu coração está cheio de gratidão a Deus porque nunca deixou voltar à nossa Igreja Diocesana e a mim a graça do seu amor, da sua luz, da sua consolação e fortaleza. Mas não é só a Deus que quero agradecer neste momento. Um bispo não está sozinho na condução pastoral do povo de Deus. O Senhor colocou ao meu lado pessoas que com generosidade e amor colaboraram no trabalho pastoral em todos os recantos da Diocese. No fim da missa foi apresentado o livro cardeal D. António Marto, teólogo e pastor, uma publicação com a chancela da Diocese e do Santuário de Fátima. Reúne textos publicados ao longo dos 16 anos de episcopado e ainda uma parte mais biográfica, acompanhada de fotos dos momentos mais relevantes do seu episcopado e cardinalato. E levarei comigo o título mais honroso, naturalmente, o do Bispo Emérito da Leiria Fátima. É um título de honra. Como levarei sempre comigo, gravada na retina da alma e do coração, a imagem da Nossa Senhora Fátima, querida e terna Mãe, e dos tantos pastorinhos de quem recebi tanta ternura e tantas graças. Mas enquanto tiver saúde e forças, continuarei a trabalhar ao serviço do Evangelho em tudo o que me for possível. Depois de ter recebido tanto do Senhor e da Igreja, como não empregar tudo o que uma pessoa é, tem e pode no seu serviço. Música 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 Legenda Adriana Zanotto